Música Boa tarde, nesta edição do NH News você vai ver. Após ganhar cirurgia, família de jovem com hernia ainda conta com a solidariedade para pagar custos do hospital. Inscrições para vagas de trabalho em três unidades de saúde seguem até amanhã. Sapiranga prepara telão para acompanhar mais uma apresentação de Stacey Lauser nesta noite e ainda a previsão do tempo para a região do Vale dos Sinos. Terça-feira, 10 de setembro, o NH News está começando. Música Mesmo sem conseguir arrecadar a quantia necessária para custear as despesas do hospital, a família de Jefferson Gohan Oliveira de Quadros, de 18 anos, decidiu pedir dinheiro emprestado para a cirurgia que será realizada por médicos que não cobrarão pelo tratamento. O jovem do bairro Canudos tem hernia e a tal deslizante, o que causa fortes dores e também azia. Na última semana, sensibilizado com a situação, o médico cirurgião do aparelho digestivo, e o João Couto, juntamente com o cirurgião Luiz Carlos Nunes e a clínica hamburguesa de anestesiologia, doaram a cirurgia, mas ainda faltava o valor para custeio das despesas de internação. Com o procedimento marcado para esta noite, desta terça-feira, a família de Jefferson segue em busca dos recursos para pagar um empréstimo que foi realizado para arcar com os custos do hospital. Os cartões para um meio frango beneficente que está sendo organizado pela família podem ser adquiridos pelos telefones 519-8926-2583, 99704-3152 ou 99264-6906. O link para a vaquinha online e os dados bancários da família estão disponíveis no site do Jornal NH. E um morador de Novo Hamburgo foi preso com 7 kg de maconha na região central do estado. O homem foi abordado por volta das 8h40 em frente à Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal no quilômetro 392 da BR-287, em Santiago. Durante a abordagem, os agentes perceberam que o condutor estava agitado e, ao vistoriar o veículo, encontraram 11 tabletes de maconha, totalizando cerca de 7 kg da droga. O material estava escondido no interior do bagageiro, sob o cilindro de gás, dentro de uma caixa de papel. O homem foi preso em flagrante e encaminhado à Polícia Judiciária de Santiago. Vamos agora saber como fica o tempo nesta quarta-feira, aqui na região do Vale dos Sinos. Quem tem os detalhes da previsão é a Lucilene Ataíge. Olá, Lucie! Olá, tudo bem? Temperaturas amenas e chuva esperam os moradores da região nesta quarta-feira. No Vale dos Sinos, os termômetros devem oscilar entre 14 e 20 graus. O vento sopra moderado e a umidade relativa do ar fica em torno de 90%, resultado da chuva. Na quinta-feira, a expectativa é de que a umidade siga aqui na região. Até mais! Obrigado, Lucie! O edital completo com o link para inscrição está disponível também no site do Jornal NH. E na noite desta terça-feira, o acampamento Farroupilha de Sapiranga vai ser o local de concentração da torcida de Stacey Lauser, que se apresenta ao vivo no programa The Voice Brasil. Um telão será instalado para que a comunidade que visita o acampamento Farroupilha possa torcer também junto por Stacey. O programa tem previsão de início às 10h20 da noite. O programa está na fase de rodadas de fogo, em que cada participante do mesmo time escolhe uma música para cantar e o técnico decide quem continua no programa. Stacey participa do time Ivete Sangalo. E o NH News de hoje termina aqui. As notícias desta edição estão disponíveis também no site do Jornal NH. Você pode acompanhar o nosso conteúdo também através das nossas redes sociais. Inscreva-se em nosso canal no YouTube e assista antes todos os vídeos do Jornal NH. Nós voltamos amanhã com mais notícias aqui da região. Obrigado pela sua companhia e até lá!